Um dia, como qualquer outro dia, o Senhor me criou para uma grande missão. Um jovem, como qualquer outro jovem, o Senhor me chamou para uma grande missão. Eu nada sabia, eu nada entendia, eu nada previa de uma grande missão. Eu me encantei, me apaixonei, o barco larguei por uma grande missão. Eu disse sim, ó Senhor, eu disse sim por amor, pronto pra ir eu estou para uma grande missão. Eu disse sim, ó Senhor, eu disse sim por amor, pronto pra ir eu estou para uma nova missão. Um mundo, como qualquer outro mundo, o Senhor me elegeu para uma grande missão. Um povo, como qualquer outro povo, o Senhor me enviou para uma grande missão. Eu não resisti, eu quase morri, chorei e sorri por uma grande missão. A vida arrisquei, eu tudo deixei, eu tudo deixei, e a cruz carreguei por uma grande missão. Eu disse sim, ó Senhor, eu disse sim por amor, pronto pra ir eu estou. Eu disse sim, ó Senhor, eu disse sim por amor, pronto pra ir eu estou para uma nova missão. Amém.